Alexa, anoiteceu. Tudo bem. Eu vou te mostrar agora como é viver em uma casa inteligente. Mais do que isso, como é o processo para se ter uma casa inteligente. Imagina você poder comandar tudo o que você quiser na casa sem sair do lugar, do sofá mesmo. Eu posso acender algumas luzes ou apagar outras luzes e deixar a cena do meu jeito. Posso ligar a TV e já colocar naquela série também controlo o ar-condicionado na temperatura ideal. Dou uma checada nas câmeras de segurança. Enquanto isso, abaixo as cortinas. Tudo isso em um único aplicativo. Então bora que eu vou te mostrar. Vamos começar tudo de novo. E aí meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Tudo de joia? Deixa o joia aí também. Primeiro, nós vamos detalhar a infraestrutura pra se ter um apartamento, uma casa inteligente. Etapa por etapa, até o apartamento ficar assim, ó, todo automatizado. Tudo começou quando a arquiteta Ana Toscano indicou a Intelim, que é uma empresa que faz automação profissional. Eles vão fazer toda a automação residencial do apartamento. São três etapas. O projeto, depois a parte de execução e finalizam com a programação. Mas cada etapa dura um tempo aí. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que aconteceu e te apresentar tudo o que foi automatizado em detalhes. Tem áudio, climatização, conectividade, iluminação, cortinas, câmeras de segurança e vídeo. Primeira parte veio, então, o projeto. Eu fiz uma reunião com o Felipe, da Intelim, e aí ele me apresentou todo o projeto. Foi então que eu comecei a entender que o projeto é dividido por sistemas pra facilitar quem tá executando. Tem o sistema de áudio, o sistema de conectividade, o sistema de iluminação e também adicionamos o sistema de cortina motorizada, o sistema dos ares condicionados e por aí vai. Até o sistema central, que nós vamos falar mais pra frente nesse vídeo. Depois que definimos exatamente o que iria em cada lugar, vieram as próximas etapas. Hora da execução da infraestrutura. Depois de terem colocado todos os conduítes que foram passados pela empresa de reforma, chegou a hora da Intelim começar a passar os cabos por todos os lados da casa. São muitos e muitos cabos. Porque uma automação profissional, ela é feita por cabos. Simples assim. Assim como a internet real. Você sabia que a internet do mundo todo só existe uma conexão porque ela é feita por cabos? É! Ah, e você vai me falar, ah, eu uso a conexão por Wi-Fi. Eu sei que você usa por Wi-Fi. Mas esse Wi-Fi chega numa central que é ligada a cabos. Que liga outro cabo, que chega em outro cabo. Que esse cabo chega no oceano, que atravessa o oceano. Todos os oceanos passam cabos. Entendeu? Eu acho que deve ser por isso que eles falam que a gente navega na internet. Se você não sabia disso, agora você sabe. Depois que eles passaram os diversos cabos e os mais diferentes fios, veio a hora de começarem a instalar os módulos de iluminação. Todos eles são da Control Art. E estes módulos, eles vão dentro da caixa do interruptor. Cada módulo da Control Art conecta três interruptores. Depois que instalaram todos os módulos, foi a hora de instalar a parte de som. E na casa nós espalhamos som para o andar de baixo, no mezanino, lá em cima. Então a Intelim indicou as caixas de som que realmente se encaixavam melhor naquilo que eu precisava. E instalaram todas elas, cada uma no seu devido lugar. Depois de tudo instalado, foi a hora de conectarem tudo naquela central de inteligência da automação que eu já comentei com você. Todos os cabos da casa chegavam nessa central. E dali fizeram a programação. E aí é só alegria! E agora eu vou te mostrar as facilidades que eu tenho em morar em um apartamento inteligente. Primeiro, iluminação. Toda iluminação da casa está na automação. Esta etapa é alinhada com o projeto luminotécnico, com o projeto da arquitetura. E aí a automação se adapta a esses projetos. E nessa parte de iluminação, foi onde nós colocamos os módulos da Control Art. Porque é através deles, nos pontos de iluminação, que vamos conseguir fazer a automação. Ó, rimou! Dois, áudio. No térreo, nós colocamos soundbar e subwoofer, para poder dar aquele som gostoso no ambiente. No mezanino, eu só queria um som no banheiro, para poder escutar uma musiquinha enquanto toma banho, né? E aí colocamos duas caixinhas no banheiro, que eu conecto pelo Bluetooth e coloco o Spotify para tocar. Lá em cima, na área externa, nós colocamos caixas de som. Elas vão na chuva, ficam no sol e funcionam perfeitamente. Três, conectividade. Duas coisas são muito importantes aqui. As antenas de TV e a internet. Precisamos de pontos de fibra que chegam no apartamento e de cabos para as TVs. Ela se conecta em um cara. Esse cara, em forma de cabo, vai distribuir o sinal de Wi-Fi para outros caras. Caras que ficam praticamente escondidos no teto. É como o sinal de Wi-Fi é liberado. Dessa forma, a gente tem mais qualidade e tem uma conexão impecável em qualquer canto da casa. Todos os televisores também têm um cabo de rede de internet que já conecta diretamente nele. Assim, a televisão não precisa de Wi-Fi. Ela já está conectada no cabo. Quatro, câmeras de segurança. As câmeras também estão conectadas no mesmo aplicativo, na central de inteligência. Cinco, central de inteligência da automação. Tudo que eu te falei até agora se une em apenas um lugar. É como se essa central fosse o cérebro que conecta tudo no mesmo lugar para facilitar a vida. Inclusive, as cortinas, os ar-condicionados. Todos eles são conectados ali na Control For. Esse controlador da automação, ele não depende da internet para funcionar. Ele tem uma rede própria entre eles. Se cair a internet, eu vou conseguir controlar tudo. Ainda bem que a minha arquiteta Ana Toscano me apresentou a Intelin, que veio com a solução para tudo que eu estava buscando. Em um único clique, eu já ligo a TV na plataforma que eu quero, controlo o ar, ligo ou apago as luzes e combinações delas. Todos os rolôs também. E agora eu te falo uma coisa. Morar em uma casa inteligente é uma facilidade. Com um clique, eu monto um cinema em casa. Alexa, cinema. Ou com um clique, eu apago a casa inteira. Valeu, Intelin! Agora, comenta o que você achou mais legal da automação. E enquanto eu tiro uma soneca, aproveita aí para você assistir outro vídeo dessa reforma que está aparecendo aí na sua tela. É só clicar para assistir e vamos começar tudo de novo. Ah!